Para mim ter contato com a miséria, eu não preciso ir à África. É só sair nos boções de São Paulo, do Rio de Janeiro, no Norte e Nordeste. Eu vou encontrar situações igual à da África. Eu vou encontrar crianças de 12 anos, 13, 14 anos, com seu aspecto parecido de uma criança de 5 anos. Com enormes barrigas, olhos grandes, com cegueira provocada pela subnutrição. Isso eu vou encontrar no Norte, Nordeste, lá nas caatingas da vida, eu vou encontrar sim.